A paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor, irmã. Amém! Aleluia! A paz do Senhor, irmã. A presença do Espírito Santo de Deus através dos louvores, através das mensagens e através da vida de todo aquele que veio adorar o nome de Deus nesta noite em espírito e em verdade. Confesso aos irmãos que se terminasse agora, sairia alimentado, assim como foi entregado aqui, seria alimentado pelo pão da vida, pois foi aquele que nós viemos a buscar e viemos a matar a nossa fome e saciar a nossa senha. Evangelho II escreveu Lucas, capítulo 5, versículo de número 37 e 38. Evangelho II escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 37 e 38. Aquele cachorro diga amém. Glória a Deus. Ninguém põe vinho novo em odres velhos e de outra sorte o vinho novo romperá os odres e tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos. Amos juntamente se conservarão. A igreja pode se assentar. Queridos e amados, homens, mulheres e jovens que se encontram aqui presentes, a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 37 e 38, vem nos trazendo uma mensagem edificante para a nossa vida, vem trazendo uma mensagem de vitória para a nossa alma, vem trazendo também uma mensagem de renovação para o ministério daqueles que precisam de uma renovação, vem trazendo uma palavra de cura para aqueles que precisam ser curados, e uma palavra de renovo para aqueles que precisam brotar novamente. Difícil para nós falarmos de Cristo, muito fácil falarmos do homem. Eu poderia muito bem abrir o livro, segundo escreveu Josué, eu poderia falar de Samuel, eu poderia falar de qualquer outro homem, de carne e osso, assim como eu, imperfeito, pecador também como você, mas eu escolhi nesta noite falar de Jesus. Eu escolhi nesta noite a falar sobre Jesus. E quando nós falamos sobre Cristo, se torna um pouco difícil, porque é um ser imperfeito falando daquele que é dono de toda perfeição. É um ser imperfeito falando daquele que deu a vida no curso do malvário, por mim, e por você. É muito difícil eu falar sobre Jesus, porque talvez eu não seja merecedor de falar da sua palavra. Talvez eu não possa ser merecedor de falar dos seus atos. Mas nesta noite, Cristo a mim escolheu para poder falar dele para você. E também te escolheu aqui nesta noite para poder adorá-lo. Escolheu você aqui nesta noite para ouvir uma palavra de vitória para a tua vida. Para ouvir uma palavra de vitória para a tua casa. Aí talvez você adentrou por essas tropas e fala da seguinte forma, meu irmão e irmã, você só vai falar de vitória, você só vai falar de bonância, você só vai falar de prosperidade. Eu não vi nenhum momento da Bíblia Cristo contando derrota. Eu não vi nenhum momento nenhum da Bíblia Cristo abatindo. Eu não vi nenhum momento da Bíblia Cristo falando que ele não iria conseguir. Ao contrário, ele incentivou pessoas a poder caminhar. Ele incentivou pessoas a poderem lutar. Ele incentivou pessoas a lutarem pelos seus ideais. Então aqui nesta noite, eu não vou trazer uma palavra de derrota para você. Eu vou falar que você realmente vencedor. Eu vou falar que você é um conquistador. Eu vou falar que você é um conquistador. mas não tem jeito. Eu vou falar que você é um conquistador. Mas para a gente vai ter um mistério e não vai sair do homem e Satanás se levanta e fala. Não tem jeito. Pronto, acabou. Cristo fala. Ainda tem jeito. Eu salvo. Eu tudo. Eu liberto. Quando estamos preparados para o fim, a palavra de Deus é que você vai ser. O livro segundo escreveu Lucas capítulo 5, versículo de número 37. Vem falando sobre os óbvios. E eu gostaria primeiramente de antes falar sobre os óbvios, porque nada na Bíblia, meu irmão, está escrito por acaso. Cada vírgula, cada palavra, cada salmo, cada escofe da Bíblia, cada versículo, cada livro, tem um significado benéfico tanto para mim quanto para você. Antes de Cristo, ele vir falar sobre os óbvios. Primeiramente, ele sai à procura dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E ela me fala que ele se depara depois de fazer curas mirabolantes pela terra. Ele vem na religião da Galileia falando para as pessoas do amor de Deus. Ele vem depois fazendo a cura de um paralítico. Ele depois vem com a pesca maravilhosa. E depois de torfendo todos aqueles atos, e a Bíblia fala que as pessoas ficaram pasmadas com o que Cristo havia ter feito sobre a vida daqueles que vieram a recebê-lo em espírita e verdade. A vida das pessoas, quando se deparavam para com Cristo, a vida mudava. A vida das pessoas, quando se deparavam com Jesus, era transformada. Aí talvez você falava assim de forma, mas irmão Islã, ainda estou caminhando, mas não mudou. Mas irmão Islã, eu estou buscando, mas ainda não mudou. Mas irmão Islã, minha casa está buscando, mas ainda não mudou. Eu te pergunto, já se encontrou com Jesus? Já se encontrou com Jesus? Se tu não se encontrou com ele, ainda se prepara, porque tu vai se encontrar. Se prepara, porque ele vai começar a transformar. Se prepara, porque a partir de agora ele vai começar a mudar. Talvez você tenha entrado aqui por essas formas, e você está falando, mas até agora não mudou nada. A palavra que eu tenho para você, vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Do jeito que está no lado, solteiro, porque Cristo não se encontrou. Cristo não se depara com o derrotado. Cristo não fala com pessoas que ali, mas Cristo esta noite está buscando aquele que quer mudar a sua vida. Ele se depara com Mateus, um publicano. Assim como foi pregado aqui na escola de pregadores, e muitos vieram aprender, o publicano era um homem desconsiderado, a margem da sociedade. O judeu não dava valor algum para o publicano. O publicano, para quem não sabe, é um cobrador de impostos. Pessoas da mesma região que só vinha a cobrar impostos para que César viesse a usufruir daquilo que as pessoas tinham. E as pessoas, para não ser mortas por aquele, não fazer força em cidadania romana, então o próprio César articulou que viesse a ser um próprio judeu que cobrava um judeu. Um próprio judeu que obrigava outro judeu a pagar. Um próprio judeu que obrigava o outro judeu a pagar por aquilo que ele talvez não deveria nem pagar porque ele usufruia a terra dele. Deus havia tentado a terra aquele povo. O povo não havia necessidade de pagar nada a Roma. Porém, Cristo fala, dá-lhe a César o que é de César. E as coisas de Deus, as coisas querem de Deus. Mas, porém, me responde uma pergunta, mas judeu pode cobrar judeu? Crente pode cobrar o crente. Sangue pode cobrar o próprio sangue? Me responde uma pergunta. Se o irmão sangue seu viesse a vacilar com você, você o cobraria? Você justificaria ele pagar por uma coisa que talvez ele não devia ter pago? Naquela época era da seguinte forma. Os próprios publicanos cobravam as pessoas que não deveriam pagar. E eram excluídas. Por quê? Porque era o próprio sangue. Porque era da própria Ural. Porque era do próprio lugar. E Cristo vai e chama Mateus para que viesse a segui-lo. Mateus, o próprio Levi. Em uma tradução ainda está escrito Mateus, em outra tradução ainda está escrito Levi. E chama para poder segui-lo. É tanto que quando Cristo se depara com ele, ele fala, e depois de tudo isso, Abil saindo e vindo publicando. E chamando Levi, assentou-se e chamou Sigam. E Levi exatamente naquele exato momento ele se levanta e começa a seguir a Jesus. Ele começa a caminhar com Jesus. Ele começa a se assentar onde Jesus se assentava. Ele começa a conversar com Cristo onde Cristo sentava para conversar. A palavra de Deus nessa noite fala da seguinte forma. Eu saí dos altos céus. Estou passeando por aqui. Me procuro aquele que pode me seguir. Quem pode? Quem pode, Senhor Jesus? Quem pode seguir a Jesus? Quem pode seguir a Jesus? Ele procura aqueles que venham a segui-lo. Ele procura aqueles que ainda vieram adorá-lo. Ele procura por aqueles que ainda tem o chão. Abre a tua boca e começa a modificar. Por quê? Porque abaixa agora tu é seguidor. Abaixa agora o meu Deus. Abaixa agora não me acusar de saúde. Abaixa agora não me dar ofensa. Por quê? Porque eu sei aquele que pode me defender. Quando ele começa a seguir a Cristo a brima e fala que ele dá uma festa. Ele chama Cristo para que viesse a sua casa a sentar-se no seu sofá, a sentar-se na sua mesa e palestrar junto com ele. Ele convida seus amigos. Talvez ele convida também os seus familiares. Ele convida pessoas que viessem a conhecer realmente o encontro que ele teve com Cristo. E depois ele ter feito tudo aquilo aí aparece. Aí eu falo uma seguinte frase que quando Cristo levanta um servo o diabo também levanta um fariseu. Quando Cristo levanta uma pessoa para poder adorá-lo e segui-lo o diabo do inferno também levanta um acusador. Ele levanta uma pessoa para defender palavras e ofensas para com você. Mas ainda eu quero ser homem de Deus aqui na estrago para com a tua vida Ainda a bola que se abre para poder te acusar Ainda a bola que se abre para poder adorá-lo na tua casa Ainda a mão toca da tua mão para ver que sou o diabo de minhas como eu te amava da mulher Ainda a cruz a culpa da ofensa Ainda a levante de um inimigo Ainda que Satanás do inferno fala tá caído não levanta eu acuso pra que errou Cristo abre a sua boca dos olhos e os céus e fala para de acusação porque eu já chamei para me seguir eu já chamei para me buscar eu vou saber a casa eu vou saber a família eu vou saber o que está que recebe e vai eu vou pegar a bola recebe e vai Cristo nessa noite que está com a tua casa Aleluia rocora 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 eu se deparou querido eu chama aquele eu apareço prodência minha seguiu Aleluia e ela aparece com os fariseus acusadores doutores da lei pessoas que se achavam pelo seu grau de conhecimento haveria critérios para a sua salvação de certamente evangelista de Nardo poderia ser até gnósticos homens que achavam que o grau de conhecimento falava que ele poderia ser salvo pois naquela época aparecia pessoas que achavam que pelo grau que conheciam achavam que era um grau para a sua salvação e Cristo fala todo aquele que crê e tiver fé será salvo a tua salvação naquilo que tu sabe a tua salvação naquilo que tu treina a tua salvação naquilo que tu ouva a tua salvação na pele de igreja e Cristo e a sua salvação na pele de igreja quem tem que ser a sua salva quem tem que ser a sua salva procreça a tua fé nesta noite abre a tua boca porque o próprio Deus ali distribui a tua vida aqui nesta terra ele se depara com aqueles homens e depara e difere palavras para que aqueles homens viessem a seguir Mateus ele está numa festa e Cristo adentra naquela festa e quando ele entra naquela festa pessoas se levantam os fariseus e os escribas do lado de fora chegam a indagar os discípulos de Jesus espera aí ele não vem ao próprio Cristo eles não vêm até a Jesus porque ele sabe que Jesus a resposta seria curta reta e objetiva ele vai procurar os discípulos de Cristo e falam com ele porque come com publicanos porque come com pessoas erradas porque você está andando com esse tipo de pessoas que está excluída mais da sociedade e Cristo está dentro da festa preste bastante atenção Cristo está dentro da festa fariseus estão do lado de fora adentram na festa e começam a acusar os discípulos de Jesus e talvez naquele exato momento quando eles começam a definir palavras de ofensa palavras de acusações com aqueles que seguiam a Cristo irmã Márcia eles talvez ficam calados pois se intimidaram pois talvez se acovardaram talvez porque não tivesse o mesmo grau de conhecimento da mesma forma que os fariseus tinham da mesma forma que os escribas tinham e talvez eles se acovardem talvez eles ficam com medo de defender a fé da qual eles proferiam mas aí o próprio Cristo se levanta e fala Jesus respondeu dizem não necessitam de médicos os que estão são mas semelhos que estão preste bastante atenção a pior coisa no mundo é lidar com pessoas que sabem que estão doentes mas não precisam da cura existem pessoas que sabem que estão doentes que sabem que estão caindo que sabem que estão errados mas mesmo assim eles falam para ele mesmo eu não aceito esta doença porque porque eu não faço eu convidei com ela porque eu poder me livrar daquilo que me atrapalha quando ela se depara com aqueles homens Cristo vai e fala eu não vim para a Cristo dos sãos mas sim aqueles que precisam de Deus eu não vim para aqueles que estão de pé eu vim para aqueles que se encontram caído eu vim para aqueles que se acham superiores eu vim para os filhos eu vim para a Cristo dos sãos eu vim para a Cristo que não vai adorar o reino dos reis se for vai precisar o reino do Senhor eu vim para a Cristo nós estamos lutando é nessa morte que Deus a primeira sabe te defender é nessa noite que Deus vai se levantar no canto para a morte de casa é nessa noite que Deus se levanta para a prova da tua casa e aqueles que tentam te acusar tentam te definir palavras ofensas e acusações o próprio Deus vai responder a partir de hoje não precisa mais bater boca a partir de hoje não precisa mais levantar a tua voz a partir de hoje não precisa mais levantar o teu braço porque o próprio Deus vai testemunhar o teu respeito o próprio Deus não dá testemunho o teu favor ainda que te acusa ainda que se levanta e saia e me fala toda a ferramenta forjada quando a ti não prospera não deixa mais morrer vai ser morrer 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 Porque toda vez que você começa a ter um elo de intimidade para com Deus Satanás vai fazer de tudo para tentar te parar O inimigo vai fazer de tudo para calar a tua voz O inimigo vai fazer de tudo para que tu venha ficar abatido O inimigo vai fazer de tudo para calar a tua espírito de depressão E você falar, você não preencha, tá vendo? Ninguém gosta de você, está vendo? Tá vendo? O pastor da igreja não fala contigo Mas de bobeira, rapaz, pode até esquecer de mim Mas aquele que está nos altos céus, o campeão não cabe por mim É esse aqui, é esse aqui, é aquele pra eu falar agora Eu vou prestar de tudo para o meu ser Eles se debatam com aqueles homens Homens que estavam dentro da festa E eu posso usar até um paralelismo aqui com o filho pródigo Porque o filho pródigo, o evangelista Renato Ele volta para o seu lar e o irmão que está dentro da casa Ele não fica insatisfeito quando o irmão chega Ele só fica insatisfeito quando o cordeiro é oferecido Ele fica com raiva quando o cordeiro é apresentado Quando o seu pai fala, assamos um cordeiro Para ele, pois meu filho retornou à casa É a mesma coisa Os homens, os fariseus estavam no meio da festa Mas a festa não estava dentro deles Você já viu pessoas que são assim? Ela está dentro de uma festa, mas o seu corpo está fora dela Nos nossos dias não é diferente Existem pessoas que estão dentro da igreja Mas a igreja não está dentro dela Existem pessoas que estão dentro da casa Mas Jesus não está mais dentro dela Existem pessoas que estão em cima do altares Mas Cristo não está mais sobre a vida deles Nesta noite isso não vai acabar Nesta noite tem um frio por rei Aquele que veio para buscar a vitória vai ter vitória Aquele que veio para buscar a cura vai ter cura Aquele que veio para buscar a cura vai ter cura Aquele que veio para buscar a cura vai far Vai sair da feita fraga Quém recebe esta palavra na faca E essa recebe essa palavra na faca Tem uma liberta nesta mulher Ele envia os terret そ одну da lavada na faca Que bateu na lua Foi glória Quando eles se preparam aqui aos homens Há o início de um ministério Há o início de um tratamento E há início de uma cura Pois os fariseus opinibam morrer com a doença do que receber o tratamento de Deus E eles usam os próprios de dentro da casa Para poder ofender e criticar aqueles que seguiam a Jesus Porque irmãos, vou falar para você Eles falam, mas os discípulos de João Jejuam como nós fariseus Mas os discípulos de João Oram como nós fariseus Mas os discípulos de João Caminham como nós, como fariseus Sendo nas cadeias da frente Faz longas orações na praça Sobe monte, ora, vigília Faz tudo aquilo que acha que é um elo de intimidade para com Deus Mas Cristo vem e fala da seguinte forma E eu já entendo para mim Eu já entendo para mim O maior propósito que estava dentro daquela festa Era Jesus O propósito na casa de Mateus Não eram os fariseus nem era a festa Era o próprio Deus O propósito naquele lugar Era o próprio Deus Eu já entendo Jejum sem propósito É passar fome E o monte sem Jesus É fazer trilha Neste plantão de Deus está dizendo O maior propósito a mim Sou eu O maior propósito a mim O maior propósito a mim Eu não trocoa o porto O maior propósito a mim É fazer trilha Eu não adoro a mim Eu não adoro a mim Ele é o próprio Deus O maior propósito a mim O maior propósito a mim Nós não adoro a mim Além do mundo O maior propósito a mim E eles mesmo assim não se sentem bem Eles continuam Falando para o discípulo Jesus defendendo Ele acusando o apóstolo de Cristo Jesus defendendo Preste bastante atenção Deus nunca vai te deixar de ser um barato sem resposta Talvez até demore Mas a resposta ainda é de mim Talvez até demore Mas o propósito ainda vai ser feito Enquanto a resposta não vem Eu continuo no propósito Enquanto a resposta não vem Eu tenho que poder ser fiel Enquanto a resposta não vem Eu continuo adorando Enquanto a resposta não vem Eu continuo buscando A que vai fazer a diferença na minha e na tua vida A preparação desta noite é o teu propósito Vai ser a tua espera Vai ser a tua dedicação Vai ser a tua oração Vai ser o teu propósito E o amor de Deus A de fazer sobrenatural sobre a tua vida Depois é de ter feito tudo aquilo Depois de palavras foram ditas Outros homens no maus ricos Depois de Cristo ter feito toda aquela preparação Para que aquele ambiente viesse a recebê-lo Aí ele vem e fala aquilo da qual eu li para vocês Ele vem e fala sobre os ódris E é sobre os ódris que eu gostaria de falar Mas antes dos ódris ele fala Ninguém pode você Ninguém pode no certo costurar Um trapo de veste velha E um pano novo No caso ele vem falando para nós Ninguém pode colocar aquilo que é novo Uma coisa velha Naquilo que no caso vai se tornar uma coisa nova Quando Cristo ele vem falando sobre essa parábola Para que os fariseus viessem a entender Que o maior propósito era ele que estava na casa Ele vem e fala para os homens da seguinte forma Ele fala no versículo 36 E disse ele também Em uma parábola Ninguém tira um pedaço de veste nova Para você em veste velha Pois compreirá a veste nova E o remendo não condiz com a veste velha Quando Cristo ele vem trazendo isso para mim Para você Ele vem aplicando de uma forma diferenciada Mas peraí irmãos Eu não estou entendendo Eu vou sintetizar E vou explicar para você Quando ele vem trazendo essa parábola Para aqueles homens Ele vem colocando da seguinte forma Quando você coloca uma coisa nova Em uma coisa velha Ou uma coisa velha Em uma coisa nova Você acaba fazendo dois desastres E você vai destruir a estrutura E depois você vai destruir a estética Se você pega um pão novo E coloca um pedaço velho Você comprometeu a estrutura daquele pão Porque na primeira lavagem que tiver Aquele pão novo Ele vai acabar encolhendo E o velho não vai suportar E vai acabar se rasgando E vai acabar se deteriorando E vai ficar de uma forma Que você não pode mais usar Cristo está falando da seguinte forma Os fariseus Existiam vários erros deles Que eles não queriam falar Existiam vários buracos Que eles tinham que tampar Aí quando ele encerrava em alguma coisa Ele falava da seguinte forma Coloca um pedaço de pão novo Que ninguém vai ver Dá um furinho aqui Coloca um pedaço de pão novo Que ninguém vai ver Dá um furinho aqui Coloca outro pedaço de pão novo Aqui que ninguém vai ver Mas presta atenção Cristo vem falando Eu não fico em uma coxa velha Cheia de retalhos Eu fico em um pão novo Bate com um fogo neto Bate com um vestido completo Bate com um vestido completo Nesta noite Quando eu falo sobre pano Eu falo sobre revestimento Quando você deita para dormir Você se cobre Por quê? Porque você sempre se revestir Contra aquele frio Que vai vir na manhã Para contra você Em tempos de frio Em tempos de perseguição Em tempos de luta Em tempos quando o diabo Se levanta contra a tua casa Se levanta contra a tua vida Contra o teu mistério Deus vai falar da seguinte forma Eu vou te revestir Eu vou te dar revestimento Eu vou te preparar Eu vou te preparar Eu vou te preparar Eu sou assim Eu vou te preparar Vou te dar revestimento Puxa Qualquer 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 Quanto Estão revestidos E ele fala sobre sorte Ele fala que ninguém colocava Vinhos novos em odres velhos Não podia se colocar O odre, para quem não sabe Era um objeto feito de couro de cabo Ou couro de camelo Ou couro de búfalo Da qual se arrancava sua cabeça Cortava o rabo Guiando as suas patas Desossava e tirava a pele do animal por completo Para que viesse a ficar curtindo o sol E dali vinham a costurá-lo Vinham a costurá-lo para se tornar um recipiente de água Leite, azeite Tanto faz Aquele líquido que você quisesse colocar Dentro daquele recipiente Você teria que fazer primeiramente todo esse processo Mas os odres mais usados na época de Cristo E na época dos primórdios Era o odre de pedra e de cabra Por quê? Porque a elasticidade era maior Era mais fácil de locomoção Era mais fácil de você até guardá-lo Ou armazenar tudo aquilo que você queria dentro dele Mas primeiramente Para poder você trabalhar com o odre Você teria que pegar um animal Tirá-lo do campo Alimentá-lo Cuidado E quando você for sacrificá-lo Você usaria todo aquele couro Para fazer um recipiente Da qual você poderia guardar todo esse tipo de líquido Que eu falei para você Mas antes de tudo E você colocar dentro do odre Primeiro ele tinha que ir para o sol Para ficar lá no tempo Sol Chuva Sereno O sol quente do dia A noite fria da noite E assim concessivamente Aquele odre ficava naquele local Esticado Para que ele não viesse a encolher E depois que fez com todo aquele processo Aqui na Deus já entrou como Preparação Quando o odre estava esticado Na cerca de uma casa Ou na janela de uma casa Ele estava sendo preparado Para que? Para receber aquilo que seria colocado dentro dele Talvez as coisas que não aconteceram A morte que eu estou sendo preparado Tu está sendo preparado Aqui neste lugar Para que? Para Deus colocar uma coisa de valor dentro de você Para Deus colocar uma coisa diferente dentro de você Para Deus colocar uma coisa nova dentro de você Para você receber aquilo que prepararam Para colocar Para você poder guardar Não para se perder Por isso que não poderia se colocar Fio novo sem odre velho Porque o processo de fermentação Faria com que aquele líquido viesse a crescer Viesse a crescer E a crescer E a crescer E o odre velho Não resistiria a pressão E se arrebentaria E se arrebentaria E se arrebentaria Tudo aquilo que está guardado Aí eu te pergunto Igreja do Senhor Nesta noite Tu está pronto para esperar Ou para perder Aquilo que foi louco Agora que aconteceu Tu está preparado para esperar Ou para perder Tu está preparado para ganhar Ou está preparado para perder Vai fazer como vencedor Pois nesta noite Tu está preparado para receber E Deus vai Aquele objeto Ele vai ter dentro e ser posturado Milimetricamente Milimetricamente Porque o que eu estava fora Não podia se perder Não podia se esvair E estando na cerca Sendo preparado É um odre novo E aquilo que é novo Precisa de coisa nova Aquilo que é novo Precisa de coisa nova Não adianta estar dentro de uma casa Se você estender com pensamentos antigos Se você não está preparado Para receber algo novo Sabe por quê? Porque o que é novo O que é velho Nunca vai suportar Aquilo que é novo Aquilo que é velho Nunca irá suportar Aquilo que é novo Não precisa ter uma coisa Algo novo Deus preparou para a tua casa Algo novo Deus preparou para a tua casa Algo novo Deus preparou para o teu ministério Que serve a sua obra Que o novo Que eu já quero Aquele objeto O odre era costurado milimetricamente Para o que estava dentro Não viesse se perder Tinha que ser costurado Por quê? O processo de fermentação Era muito grande Então teria que ser resistente Teria que trabalhar Sobre pressão E não poderia se perder Aí talvez você esteja na sua cabeça E se pergunte Mas irmão Islã Por que o odre tinha que ser costurado Milimetricamente? Por quê? Porque o que estava do lado de fora Não podia comprometer aquilo que estava sendo trabalhado Do lado de dentro Entenda a mesma coisa Aquilo que está lá fora Não pode comprometer a tua caminhada aqui Aquilo que está lá fora Não pode comprometer a tua intimidade Nesta noite Nesta noite A tua intimidade Será que não pode? Até o faraon Encontrar a tua intimidade O que sempre O odre Quando ele passava por aquele processo De fermentação dentro dele Teria que ser costurado Por quê? Ele tinha que suportar A pressão que estava lá dentro Não poderia se perder Aquilo que foi trabalhado Para poder receber a outra parte de Deus Tinha que ser bem suportado Tinha que trabalhar sob pressão Tinha que trabalhar de uma forma Da palma da vence a comprometer Aí talvez agora você entende Por que está tão difícil pra você Aí talvez você agora entenda Por que a situação nunca vai ao teu favor Agora tu entende Por que nada que você faz Talvez você se pergunta Mas o que eu faço não dá certo Sabe o que é isso? A pressão que você vai ter Te suportar Para poder receber algo novo Sobre a tua vida A pressão que você está passando Agora na tua casa A pressão que você passa Na tua família A pressão que você passa E o seu ministério É uma preparação Para quê? Para o que está dentro Que você vem a ser trabalhado Para aprender a suportar Eu sou obrigado a ser preparado Para poder suportar Aquilo que me aflige Eu tenho que ser obrigado A ser preparado Para suportar Aquilo que faz com Deus Eu tenho que ir pra ver no caminho Nesta noite Tu vai aprender a suportar O peso que é colocado Só no teu ser Nesta noite Será preparado Para suportar Que Deus colocou Na tua vida Babilão Você fala Mas eu não consigo mais Mas eu não tenho mais força Deus vai te dar suporte Deus vai te dar preparação Deus vai te dar estratégia Deus vai começar a trabalhar Porque o Ogre não está sendo preparado Teu nome não Quem está preparando o próprio Ogre É o próprio Deus dos exércitos Quem recebe esta palavra Quem recebe esta palavra Quem recebe esta palavra Agora foi E aquele Ogre Era colocado o fim dentro dele O suco da vítima Era colocado dentro daquele Ogre Porque o Ogre teria que ser flexível O Ogre teria que ser maleável O Ogre teria que suportar Todo tipo de provação O Ogre não poderia ser É qualquer material não Eles tinham que se adaptar A tudo que fosse colocado dentro dele Aí eu te pergunto aqui nesta noite Tem se adaptado Com aquilo que é colocado Sobre a tua vida? Tem se adaptado Com aquilo que acontece Dentro da tua casa? Está sendo um aleado Ou está sendo um rígido? Está sendo um aleado Ou sabendo se desviar A fim dos dados E ferido do inimigo? Ou está de peito aberto Recebendo? Ou está de peito aberto Recebendo os enfraquecendo A todo momento A palavra de Deus fala Eu te posturei Para que o seu brinca Eu te preparei Para ser enfrentado Porque o que está de fora Não vai comprometer O que está do lado de dentro Aquele objeto era preparado O fio era colocado O dia inteiro E aquele processo de fermentação Promovia o crescimento O processo de fermentação Entre o odre novo E o fio novo Fazia crescer Se o fio novo e o odre Sendo preparado Um para com o outro Começa a crescer Imagina como possível Comparar com Deus Imagina o teu crescimento Imagina aquilo Que vai ser transformado Talvez a somatória Entre você e Deus É a tua preparação Para o teu crescimento Talvez não cresceu ainda Porque ainda não recebeu Deus por completo Ele está dentro de você Mas quando aquele odre Ele é colocado De uma maneira certa E trabalhado Do jeito certo O maior papel O maior característica Do odre É saber Que aquilo que é tudo Que é colocado Dentro dele É absorvido Se é colocado O fio bom Ele absorve o fio bom Se é colocado O fio ruim Ele absorve o fio ruim Se é colocado Coisas positivas Ele absorve O que é positivo Se é colocado O que é negativo Ele absorve Aquilo que tem Que é negativo Eu já entendo uma coisa Não adianta ser só maleável Não adianta ser só flexível Não adianta ser bom Não adianta louvar bem Nem pregar bem Não adianta orar bem Nem falar mal Sabe por quê? Porque tem que saber Aquilo que está sendo absorvido Não adianta ser de qualquer jeito Tem que saber O que está observando Tem que saber O que está sendo absorvido O que vai fazer É diferencial Na tua caminhada No teu ministério com Deus É aquilo que tu absorve O que vai fazer a diferença Na tua vida É aquilo que você absorve Dentro de você Se você absorveu Coisas boas Consequentemente Você cresce Se você absorve Coisas ruins Consequentemente Você se diminui Mas nesta noite O que Deus preparou Não foi parar De diminuir Mas sim Para poder fazer você crescer A igreja se coloca De pé Em nome de Jesus O que Deus vai fazer É a tua vida O que Deus preparou Para a tua casa É o diferencial Sabe qual é o diferencial Pelo irmão Entre vinho bom E vinho ruim Sabe por quê? Porque o vinho novo Depois que ele envelhece Ele não se torna mais vinho Ele se torna vinagre Olha aí Vinho depois que envelhece Não se torna mais vinho Se torna vinagre O que eu entendo com isso Para transferir para você O tempo não pode estragar Aquilo que um dia foi novo Dentro de você O tempo não pode acabar Por aquilo que foi novo Dentro de você O tempo não pode destruir Aquilo que Deus preparou De novo para você Nesta noite Deus está falando da seguinte forma O velho vai ter que sair Porquê? De novo em mãos não Porque o novo está pedindo passagem O velho vai ter que sair Por quê? Porque o novo está pedindo passagem Coloca a mão no teu coração Uma mão você coloca no coração E a outra você pega Na mão que o novo está do seu lado Isso é um ato profético para a tua vida É um ato de renovação para a tua casa É um ato de renovação para o teu ministério Fazer você adentro aqui dentro deste lugar Pensando da seguinte forma Eu estou abatido Eu estou cansado Não tem mais jeito Acabou! Deus ainda fala dos altos céus Ainda tem jeito Se for que o novo está sendo preparado aqui O novo está sendo transformado aqui Fazer um eslava entregue na cachaça Não tem jeito Ainda tem um novo para a vida dele Fazer um eslava na droga Não tem problema A festa já está pronta Se alimenta primeiro Fica forte primeiro E depois começa a lutar E depois começa a combater Nesta noite Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos O novo de Deus vai ser sobre a tua vida O novo de Deus vai começar a vir sobre a tua casa O novo de Deus vai começar a vir sobre o teu ministério Que talvez você esteja pensando Acabou! Não tem mais jeito Ainda o novo de Deus para a tua vida Ainda o novo de Deus para a tua casa Aquele que veio para receber a série Vai! Aleluia! Não temos um coração da rei Nada farei Se eu não me ensino Quem está preparado Se tomada neste lugar Quem está preparado O primeiro de Deus vai começar a vir sobre a tua casa